Olá a todos automotivados por carros estamos aqui com mais um vídeo hoje falando de rodas novamente já temos um vídeo falando sobre furação sobre como medir como entender sobre polegadas e vários outros assuntos porém com o comentário e a indicação de um inscrito nosso a gente está fazendo o vídeo hoje vamos repassar todas essas medidas de furação polegada e vamos trazer uma informação nova que é a informação do cubo justamente porque às vezes você tem a roda você tem a furação mas na hora de colocar lá ela não passa o cubo aqui não entra nessa extremidade geralmente a do carro é maior do que a roda que você comprou então é bacana você está medindo também o cubo e em lojas de utilidade ferramentas existem uma ferramenta chamada paquímetro e ela é vendida de plástico então para esse tipo de trabalho aqui você manter na sua caixa de ferramenta é muito bacana porque é barato é um paquímetro de plástico baratinho então vamos lá de novo medindo aí começar com as furações estou com uma roda da peijô quatro furos uma gm celta e uma do toyota corolla vamos medir primeiro as duas que tem quatro furos sempre o furo oposto ao outro quando você vê a furação é medida em milímetros então cada centímetro são 10 milímetros dois centímetros 20 milímetros 10 centímetros 100 milímetros perceba que aqui não chega o meio não chega no 11 mas passa do 10 e meio então eu tenho aqui 105 milímetros 106 107 108 essa roda é 4 por 108 ela passou ali do 100 e não chegou no 11 você já sabe que é 108 se ela passar do 11 e não chegar no 12 você sabe que é uma furação 114 porque não tem no meio não tem outra numeração então essa aqui passou do 100 e não chegou no 11 então ela é 108 108 milímetros ou seja 10 centímetros ponto 8 vezes 4 então eu vou ver tecnicamente isso escrito como 4 x 108 que significa 4 por 108 ela vai dar 108 sempre no oposto nunca na sequência colocou sequência já não bate a furação então hora de medir aí ó às vezes você sabia medir mas faz tanto tempo e esqueceu e você nunca mediu aprende no vídeo hoje uns relembro outros aprendem certo então a furação da peijô 4 por 108 outros carros com essa furação seria o ford ea citroen aqui eu também tenho quatro furos uma roda menor aquela é 14 essa é 13 aí eu venho aqui para a furação tá dando 10 no meio ali ó certinho ó ó 4 por 100 então tecnicamente você vai encontrar essa roda sendo vendida 4 x 100 essa é 5 furos eu também vou colocar o oposto ó e ela é sendo maior 16 porém a furação também é sem só que perceba que ela tem cinco furos então qualquer oposto que eu colocar ela vai dar os 10 ali ó que seria o meu 100 milímetros certo eu posso dizer então que essa aqui é 5 x 100 furação 5 por 100 agora olhando para a polegada a gente tem que descontar a borda essa borda aqui ó de um dedo a gente desconta que é onde o pneu vai encaixado perceba que tem essa distância quando eu for medir a polegada da roda uma polegada é 2.50 alguma coisa 53 54 se eu falar que for 54 as pessoas ficam colocando no comentário você errou a polegada então eu vou deixar aqui aproximado 2.53 ou 2.54 que é a medida da polegada como eu meço a polegada coloco lá e venho aqui descontou a borda olha lá 13 se eu fosse contar a borda tava dando quase 14 correto então eu desconto a borda do lado de lá e desconto a borda aqui isso tudo com uma fita uma trena uma fita métrica não precisa de equipamentos aí de de medições muito complexos é claro que como eu disse aí no vídeo né o paquímetro ele ajuda eu compraria um paquímetro de plástico colocar na caixa ferramenta até porque é muito baratinho então essa roda é 13 aqui a mesma coisa eu desconto a borda eu desconto a borda lá e pego a borda aqui ó 14 polegada essa roda é 14 e essa grandona aqui 16 polegadas entenderam ali a borda eu vou contar com a medida do pneu quando você for comprar o pneu para roda aí você tem uma roda lá parada igual essa aqui que é nova eu tenho uma roda eu quero comprar um pneu para essa roda então vou comprar uma roda um pneu 16 então isso já vai te ajudar bastante aqui eu tenho então três rodas diferentes 4 por 108 4 por 100 e 5 por 100 agora aqui no cubo perceba mesmo essa roda sendo 16 sendo grandona eu vou tentar pôr aqui lá no lugar eu quero mostrar para vocês verem o que acontece se você comprou uma roda maior aí vou pôr uma roda 16 no meu carro às vezes a furação até bate mas eu quero mostrar para vocês aqui o cubo olha lá não entra ó entenda que a roda que estava aí é essa aqui ó é a roda 14 é uma roda menor porém o buraco do cubo é maior do que essa da 16 então às vezes você vê uma rodona aí legal meu carro vai ficar legal com essa roda olha lá vê que é quatro furos e vai comprando não se precipite muitas pessoas não vão te devolver o dinheiro você vai ter que anunciar novamente para recuperar seu dinheiro então o que acontece aí que seria é bacana ter o paquímetro mas vamos para a fita métrica de novo aqui que ela tá nos ajudando hoje aqui perceba aqui ó que não chega nem no 6 ó 6 centímetros quanto ao nosso cubo aqui olha o tamanho do garoto ali ó é quase sete quase sete ali ó 6.8 alguma coisa do tipo essa aqui da Chevrolet nem entra ali porque ela é 13 ela não passa o disco de freio ela não passa nem para encaixar ela consigo encaixar então quando você for comprar roda muito cuidado com tudo isso entendeu então já que nós estamos aqui e já falamos para você que os cubos não são iguais agora eu quero trazer uma outra uma outra coisa muito legal na no vídeo aí que vamos agregar tudo isso aí tá em vídeo separado a gente vai juntar tudo aqui olha esse pneu da roda 14 aqui ó 1 7 5 70 14 o que seriam essas medidas 14 a gente já viu que a diâmetro da roda roda 14 então não adianta eu tentar por isso aqui na 13 na 15 o pneu não entra então é roda 14 até o r aqui agora o 7 5 e o 70 que seria então vamos lá vamos por 70 primeiro ó a altura percebe aqui ó tirando o desenho a altura dele é 70 milímetros ó e essa parte da carcaça é 70 é o perfil quando você vê isso aqui muito baixinho vai diminuindo diminuindo vai ficar chegando pertinho da roda já é perfil 40 perfil 35 desses carros mais rebaixados mais esportivo não adianta você rebaixar o carro e colocar um perfil muito alto então esse aqui é o 70 é um pneu alto e esse 1 7 5 automotivado por carro que que é 1 7 5 é justamente aqui ó ó tudo em milímetro tá eles colocam as medidas em milímetro ó ó 1 7 5 ó seria isso aqui ó 17 centímetro e meio calculando em milímetro até chegar 17 centímetro eu tenho 170 milímetro que seriam 17 centímetro então mais meio aqui 5 milímetro que seria meio centímetro eu tenho 175 seria o que a largura do pneu é o que vai no chão então eu tenho pneu 165 que é 16 e meio temos pneu 175 temos pneu 185 temos pneu 195 temos pneu roda 16 geralmente é 205 né olha a largura que você vai ganhar no pneu aqui ó isso aqui vai no chão ó ó ó 205 ó civic cruze carro sedã e a maioria são tudo 205 ó olha quanto de pneu mais vai no chão tudo isso conta tudo isso é engenharia por isso que quando você for fazer adaptações é muito interessante você respeitar algumas regras entendeu então nós temos as três medidas aqui do pneu agora você já fica mais inteirado você que é automotivado por carro então aqui eu tenho a largura do pneu a altura do pneu e o diâmetro do pneu contando a borda então vamos por essa roda no lugar é uma roda Peugeot comprar roda para Peugeot é bem complicado viu você tem que comprar ela é furação 4x108 são poucos carros que tem já essa furação da GM 5x100 ela é muito comum aqui no Brasil porque você pode comprar a roda da Volks da Renault várias rodas vai servir aí 4x100 lembrando que tem o cubo quando você compra roda de liga leve geralmente eles já mandam ela nesse tamanho aqui viu aqueles disquinhos de plástico geralmente já mandam nesse diâmetro maior que se você pegar esse cubo quase 7 ele já entra e se você pegar um cubo desse menor ele vai ficar folgado aí você tem que comprar aqueles anéis de plástico porque que as rodas de liga costumam fazer isso justamente para poder ter um maior índice de venda porque ela não faz exclusividade com nenhuma marca então ela já faz o cubo grande se você tem um 4x108 com cubo menor você compra os anéis de adaptação você tem um 4x100 13 aí que você quer um celta aí você quer pôr uma 15 e de repente você compra uma roda de liga 15 tira essa rodinha de ferro do celta e põe uma rodinha 15 para ficar mais bonita as rodas maiores para parecer que está rebaixado aí ele vai vim com esse cubo desse tamanho quase 7 aí você vai ter que comprar os anéis mas centralizar ali ele para ele compensar essa folga porque esse cubinho aqui é menor entendeu então aqui são algumas dicas algumas curiosidades algumas dúvidas e o canal é assim eu espero sempre estar podendo ajudar você eu sei que tem muita gente assistindo aí que está com jogo de roda que comprou e não deu certo mas eu espero que essas dicas aqui possa ajudar uns aí que ainda não comprou ok aqui a gente vai pôr a rodinha da Peugeot no lugar e ali ela vai encaixar perfeitamente ó então automotivado por carros vai ficando por aqui e até a próxima então